O que é isso? Isso é o Flex Wheeler, aqui no 2.12 com a TV Olimpia. Escute, irmão. A primeira vez que eu te conheci ele estava há uma semana no gym. Eu não tinha ideia de que você possa conseguir esse tipo de condição. Eu só queria perguntar como ele se sente agora. Como ele se sente? Ele disse que ele não te conhecia, que ele te conheceu na academia e que ele não fazia ideia do condicionamento que você tem. Como você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito bem. Para mim é uma honra ser reconhecido por ele, que é uma lenda e além de tudo, é a maior referência que eu tenho no esporte. Ok, então ele diz que ele se sente tão honrado para ela e para você, porque ele é um tipo de anônico para ele, você é um tipo de inspiração e ele se sente como Elsa. Ele está muito, muito feliz. Você está ansioso para conferir hoje? Você está ansioso? Você está ansioso para os finais? Estou ansioso para os finais. Estou ansioso para os finais. Eu creio que entre top 12 e top 10. Então ainda não sei o resultado, mas queria muito estar de volta para poder mostrar um pouco do meu trabalho. Ok, então ele diz que ele está muito ansioso para as finais. Ele acredita que ele saiu na top 10 ou top 12. Eu diria isso também. Eu concordo com você. Ele não sabia, mas ele queria vir aqui e mostrar o que ele tem. Ele está muito ansioso para os finais. Para mim, eu estou impressionante com o que você tem feito agora. Estou esperando ver você com você hoje. Flex Wheel Olimpia TV backstage com o 212. We're out. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.